E agora chegou a hora de responder aquela perguntinha que todo mundo quer saber a resposta, né? Quanto que dá para ter de lucro vendendo quadros? Olha só, vou mostrar para vocês aqui esses dois. Nesse aqui eu tenho R$197,00 de lucro líquido. Nesse aqui R$270,00 de lucro líquido. Ah, mas como é que você tem esses lucros? Porque eu sei a forma mais barata e mais rápida e mais fácil de produzir isso trabalhando em casa. Então eu não preciso pagar aluguel. Então eu tenho vários outros métodos de baratear o custo do meu quadro e eu posso vender tendo um lucro muito alto. Além disso, eu vou te ensinar a vender por anúncio. Eu não tenho loja física, eu vendo por anúncio. Então eu vou te ensinar a produzir e te ensinar a vender através de anúncios locais. Olha só que maravilha, está perdendo tempo.